O evento foi no ginásio do Unidep. A abertura teve o coral do remanso da pedreira interpretando os hinos em libras. A primeira surdo-olimpíadas foi promovida pelo projeto de extensão para o Unidep, ministrado pela professora Rafaela Nicoletti. Contou com a participação da Associação de Surdos de Pato Branco, alunos de educação física do Unidep e a colaboração do Rotaract Vila Nova. É um projeto para desenvolver o paradisporto, com o intuito de desenvolver o paradisporto. Em uma das aulas, a gente trouxe o pessoal da Associação dos Surdos. Eles nos passaram uma demanda, que é relacionada a conseguir treinar com pessoas que não têm deficiências. A gente trouxe essa ideia, trouxe eles para alguns treinamentos com vôlei, basquete, tênis de mesa. Organizamos a competição. A dificuldade deles era treinar e ter essa inclusão, essa igualdade, para que eles consigam competir fora, mas que eles se sintam dentro do parâmetro. Forçou a gente a sair da zona de conforto. Eu já fazia curso de Libras, os alunos tiveram que aprender sinais, gestos, gestos para arbitragem, se comunicar para conseguir treinar com eles. Então, foi um momento bem especial, esses treinamentos, e tenho certeza que o evento também vai ser bem legal. Entre as modalidades disputadas, o vôlei. Todas as atividades esportivas contaram com o placar em Libras. Teve gincana integrativa com as crianças. Quem participou ficou motivado e grato com a iniciativa. É importante, eu gostei muito sobre a inclusão de vir aqui participar. Os surdos ficaram muito emocionados. O projeto que a Unidep teve para fazer a primeira surda olimpíada, os surdos se sentiram muito prazerosos e muito felizes. Pela parte acadêmica, o evento foi desafiador e com muito aprendizado. É o que relata este universitário. A importância para nós, como acadêmicos, vai ajudar a gente a ter a vivência de como é participar com esse grupo de populações especiais, que são o surdo, que vai abranger as suas olimpíadas. E toda a questão da preparação foi por muita base de estudo. A gente teve uma base teórica que a academia exige para aprender a trabalhar, para aprender se realmente as atividades que a gente vai propor fazem sentido para eles. E a gente espera que faça sentido e que seja muito de bom proveito para eles, assim como para nós, como estudantes, com certeza vai ser. Medalhas foram entregues aos participantes.